Perseguição A polícia militar conseguiu alcançar este homem Que imobilizado, confessa a nossa equipe de reportagem Que realmente estava embriagado Patrão, eu tentei, eu tentei Eu estava no meio de bafo na esquina, né? Aí eu ia virando, aí a viadura chegou, né? Ainda bem triscou na viadura, só Por que que você cantou o pneu na frente? Não, 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 é porque eu acho que eu fiz alguma coisa errada, sei lá, assim Eu pisei, pisei, eu voltei na pista só, no caso De boa, nada a ver Teu nome completo? Edvão Edvão Rodrigo dos Santos Você bebeu? Estou fazendo papel de bandido aqui, transgemado Você bebeu? Bebi duas cervejas Na perseguição, a viatura da polícia militar foi danificada E por pouco o condutor não capota o carro A polícia militar, através da aspirante Lara Diz que o condutor será submetido a um teste de bafômetro Ele está com visíveis sinais de embriaguez Ele vai ser submetido ao teste do bafômetro Se ele concordar, se não, será feito o auto de constatação de embriaguez Com as características que foi verificada Os olhos vermelhos, a voz embargada Com todos os sinais e sintomas da característica de embriaguez Além da carteira dele, a CNH, que está vencida há mais de 30 dias Será apreendida e direção perigosa Bebida e direção Até que ponto essa combinação explosiva pode causar danos como esse? Poderia ter sido uma vida perdida aqui? São perguntas que não querem calar A resposta cabe a você decidir Ele agora está detido e vai estar à disposição da justiça Ele, aparentemente embriagado Não estava sozinho Estava acompanhado de uma mulher Obrigada 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 Obrigada